Zé Simão era um menino pobre, era cego já de nascença Tinha ódio de ter pouca sorte e orgulho de não ter crença Filho adotivo de Dona Rosa, cozinheira numa pensão Negra, véia, tão corajosa, e no peito só coração Ai, 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 a gente quando é criança ou não tem cor, é tudo irmão Toda noite lá no barraco, Dona Rosa explicava ao Zé Que a sorte não ajuda os fracos e que o pobre tem que ter fé Mas enquanto Rosa rezava, pedindo a Deus solução O Zé só expungava no inferno da escuridão Ai, 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 milagre não acontece Sem ter fé e sem perdão Na noite escura de agosto, quem sabe Deus cochilou Com um travesseiro assassino A sua mãe sufocou A vida foi se apagando Voando num vagalume E Dona Rosa morreu E Dona Rosa morreu Sem reação, sem queixou Ai, 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 a Rosa depois que morreu Ainda dá o seu perfume Um doutor avisa ao rapaz Melhor a gente correr Que em os olhos da Dona Rosa Ela doou a você Zé Simão Zé Simão agora já enxerga Pode até caminhar sozinho Mas jamais chegará ao céu Só ela sabia o caminho Ai, 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 ai É rosa que não tem espinho